Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo. Na verdade eu tô gravando aqui, porque na verdade eu tô gravando outro vídeo, né? E aí eu tô mostrando um pouquinho pra vocês que hoje eu tô fazendo um vídeo, né? O canal dos balões. E eu vou usar essa bichinha aqui, ó. Bichinha, né? Nossa, pequenininha. Mas essa aqui, ó. A 24. Da Colatex. O que me deu foi o Douglas. De presentinho. E é isso, já tô pronta pro vídeo. E aí... Falei, ah, vou gravar um pro blog, né? Porque eu não tô indo, não tô tendo tempo, gente. Gente, não tô tendo tempo. Tô trabalhando muito e não tô tendo tempo. Mas vou dar uma... Antes, tô aqui pra vocês. E aí... Olha que linda que vai ser. Não vou botar a bola inteira, né, gente? Não vou colocar a bola inteira aqui, né, gente? Senão vai ter graça. Mas, mas... Olha a ruxinha, que linda! Linda, gente! Vou tentar, gente. Vou me esforçar mais pra fazer os vídeos dos vlogs. É que eu realmente tô sem tempo. Tá? Ai, o que tá ficando pro último mesmo é esse canalzinho, né? Que é o recém que eu comecei. E... Da Flórida. Não deixem de ver, gente, esse vídeo... Ó, bolinha com a latex. Tá bom? Um beijo pra vocês, tá?